Música E aí amantes dos jogos, tudo bem? Eu sou Amador e hoje eu convido você para viver uma aventura dos colonizadores lá no início do século XVI que vieram para o novo mundo liderar uma colônia, tendo a necessidade de produzir recursos para expandir as suas colônias, abrir rotas de exportação, enviar conquistadores em busca de ouros e aumentar também o seu poder religioso para recrutar novos monges, para estudar e trazerem mais riquezas para a sua colônia. Tudo isso em Santa Maria. Um jogo lançado no Brasil pela Paper Games, dos artistas que eu vou deixar vocês lerem aqui porque realmente eu nem me atrevo a falar esses nomes. Um jogo de 45 a 90 minutos, de 1 a 4 jogadores e com a idade indicativa de 14 anos, sendo que lá no BGG a idade foi de 12 e eu acredito que dê para jogar com crianças de 12 anos. Esse jogo não é um jogo complicado. Em termos de material, a apresentação dele é muito boa. A Paper Games, as caixas da Paper Games, elas não são tão grossas e duras como são de outras editoras, mas são de boa qualidade, você vê que a estampa é muito bonita. Todo o material, os componentes também são muito bem feitos. Você tem os tabuleiros individuais, que são as colônias. Aqui é a colônia propriamente dita, onde você tem toda a parte de produção e as definições dos efeitos que você vai ter. E aqui é toda a parte do seu depósito, onde você tem o local para colocar seus dinheiros e os seus recursos básicos, que é o grão e madeira, e os seus recursos avançados, ouro, açúcar e gema. E aqui você vai guardando os seus pontos de felicidade que você vai recolhendo ao longo do jogo. Aqui são as docas que você vai alocando, as cartas de carregamento que você for pegando. E temos ainda outras peças, como vocês estão vendo aí. O manual, o manual bem... Ele é simples, ele não é assim muito complicado, é simples de ler, está bem estruturado, mostrando as ações, como que você, com exemplos, como é que você consegue realizar as ações, sempre que há alguma coisa importante, ele coloca num quadro amarelo. Um manual simples, mas muito bem explicadinho, de boa qualidade. E ele vem também com esse encartezinho, que tem algumas notas históricas sobre a questão da colonização, espadas e deuses de Santa Maria. E aqui tem um guia de referência, que vem explicando todas as peças de estudioso, que são aquelas que tinham lá em cima, lá que eu falei. E as peças de bispo, elas vêm aqui explicando cada uma delas, como é que se dá o uso de cada uma delas e tal, para que não haja nenhuma dúvida. É um material realmente interessante, que você precisa recorrer de vez em quando a ele. A preparação do jogo, ela não é complicada, são, apesar de terem muitas peças, mas você tem, cada jogador vai receber seus seis, suas seis peças de monge, cada jogador já começa com um dado azul, então, vocês podem até já lançar os seus dados, ui, que incrível! lança os seus dados e já coloca na sua posição, então, cada jogador já começa com um, e os outros dados vão ficar lá em cima, conforme o jogo for se desenrolando, aqueles dados vão sendo liberados, a possibilidade de cada jogador ter até três dados azuis. Os dados brancos, eles também são rolados inicialmente, e aí, você posiciona o valor dos dados aqui, em cada espaço. Essas peças, elas ficam aqui nessa trilha, no espaço de retiro, aqui é a praça, onde ficam dois marcadores, aqui é na trilha do conquistador, você também coloca os marcadores dos jogadores, e aqui, na trilha de religião, você coloca também, esse é o marcador de rodada, o jogo se desenrola em três rodadas, onde cada rodada é um ano, então, você tem já aqui tudo separado. Essas peças de bispo, você vai selecionar aleatoriamente aqui, uma para cada, cada uma das posições, o restante sai do jogo, não será utilizado nesse jogo, nessa partida, e você coloca também, três fichas de estudioso, e o restante também sai da partida. além disso, aqui, você espalha aqui, você tem essas peças, são as peças de carregamento, essas amarelas, que tem as bandeiras amarelas, são as peças iniciais, são as primeiras, que você vai posicionar, nas docas aqui, do tabuleiro principal. E, essas peças com a bandeira branca, são as peças de carregamento padrão, que, ao conforme você vai adquirindo essas aqui, você vai repondo, através daquelas ali. Além disso, você também vai, abrir, cinco fichas dessas de expansão, que são essas, através dessas fichas, é que você faz a expansão, da sua colônia, então, você vai abrir, cinco de cada tipo, a cada ano, você tem cinco à disposição, de duas trilhas e de três, de duas peças e de três, né? Então, o jogo começa, todos os jogadores vão começar, com o seu tabuleiro, no lado A, os tabuleiros individuais, eles têm, lado A, e tem o lado B. O lado B, é um lado mais difícil, porque o, não é nem que seja mais difícil, é porque ele começa, com menos marcações, esse aqui, você já tem alguns territórios preenchidos, esse aqui tem os mesmos territórios, mas tem mais dois, aliás, não são esses, são esses dois aqui, eles têm mais dois aqui, já preenchidos, né? Então, você já começa, com mais opções de ação, e com menos espaços vazios, porque os espaços, todas as linhas e colunas, que estiverem totalmente preenchidas, elas são consideradas desenvolvidas, e isso vai te trazer, uma determinada pontuação, ao final do jogo. Então, ele recomenda que, as primeiras partidas, você sempre joga do lado A, e o lado B, é uma variação, da partida, do jogo. Então, definindo quem será, o primeiro jogador, cada jogador vai receber, dois de madeira, dois recursos de madeira, e, vai receber também, o primeiro jogador recebe, três de dinheiro, então, o primeiro jogador recebe, três, o segundo jogador, vai receber, quatro de dinheiro, se houvesse um terceiro, seria cinco, e um quarto, seriam seis, de dinheiro, que cada um iria receber. Então, essa é, a preparação, para o jogo, a partir daqui, cada jogador, em seu turno, nós estamos no primeiro ano, ainda, então, cada jogador, no seu turno, tem, quatro ações, que ele pode fazer. A primeira ação, é a ação de expandir, a sua colônia, para expandir, a sua colônia, você vai precisar, pegar uma dessas peças, que tem aqui, você vai pagar o preço, então, aqui, até no, deixa eu, posicionar aqui, no próprio tabuleiro, ele traz já, uma indicação, das ações, que você tem. Então, a ação de expandir, se você quiser, uma ficha de, uma ficha dupla, você paga, dois madeira, por isso. Se você quiser, uma ficha tripla, você vai pagar, dois madeira, e um de grão, para pegar, uma ficha tripla. A outra ação, que você pode fazer, é a ação de ativar, um único território, no seu, tabuleiro. Então, é essa indicação, que está aqui. Para você ativar, um território, você vai usar, uma moeda, para ativar um território, se você quiser ativar, ainda, na mesma, na mesma rodada, no mesmo ano, se quiser ativar, um segundo, você vai pagar, duas moedas, três moedas, e assim, sucessivamente. Então, a cada espaço, que você, ativar, de território, através da, da alocação, de moedas, no território, do seu tabuleiro, você vai pagando, uma moeda, a mais. A outra ação, que você tem, para fazer, é a ação, de ativar, uma linha, ou coluna. Então, é essa ação aqui, você vai ativar, uma linha ou coluna, pegando, um dado branco, ou usando, do seu dado azul, para ativar, aquela linha, ou coluna, da sua colônia. E por último, se você não quiser, fazer mais nada, ou não tiver, mais como fazer, nenhuma ação, você vai se retirar, e para isso, você vai vir, para o espaço, da trilha, de, de, eu sempre esqueço, o nome dessa trilha, são os espaços, de retiro. Então, aqui você pode, escolher, pegar, uma ficha, de um, para poder botar, essas fichas, só existem três, então, às vezes, para você completar, o seu tabuleiro, individual, você vai precisar, de uma fichinha, dessa de um, ou você vai fazer, vai posicionar, em qualquer um, desses cinco aqui, você vai pegar, o seu peão, vai posicionar, em algum deles, e cada um deles, vai te dar, um efeito, então, aqui você pegaria, uma peça, dessa de um, aqui você faria, mais um, uma ação, de navegação, aqui você faria, uma ação, na trilha, do, conquistador, aqui na trilha, do religioso, e aqui você ganharia, duas moedas, então, dependendo, de onde você posicione, e aquele que posicionar, mais próximo, dessa, parte aqui, que tem, a indicação, de primeiro jogador, vai ser o primeiro jogador, no próximo, na próxima rodada, então, ao final do primeiro ano, quem tiver mais próximo, posicionado mais próximo, aqui, vai ser, o primeiro jogador, no segundo ano, tá, então, isso é, é, são as, as ações, que você pode, realizar, realizar, durante o seu turno, bem, para fazer, a ação, de expansão, da colônia, como a gente já falou, você vai, pagar, o preço, seja, duas madeiras, ou dois madeiras, e um, e um de grão, para poder pegar, uma dessas peças, quando você pega, essas peças, você vai alocar, no seu tabuleiro, em qualquer local, em qualquer posição, né, você pode, rotacionar ela, isso só tem que ficar, é, tem que ficar ligado, no seguinte sentido, se você posicionar, por exemplo, aqui, é, aqui você está aumentando, nesta coluna, você está aumentando mais, um efeito, que na realidade, aqui são, os efeitos, praticamente iguais, se repetem, né, você tem, a produção de açúcar, e aqui a produção de açúcar, e de grão, então, você tem, duas ações, de produção juntas, se você virar para cá, você vai ter, a produção de madeira, a produção de açúcar, são produtos, diferentes, né, mas, é importante você posicionar, naquilo que você achar, considerar a melhor forma possível, até para você, completar, toda aquela linha, ou coluna, para que ela seja, considerada desenvolvida, e aí, te dê, mais pontos, ao final da partida, então, a expansão é isso, você pega uma ficha, daquela, vai colocar no seu tabuleiro, de modo a expandir, os efeitos, que essa ação, que é, que a sua colônia, vai te trazer, no momento em que você, ativar algum território, o ativar um único território, é justamente isso, você vai pegar, a moeda, e você vai alocar, num território, específico, né, pode ser esse aqui, então, esse aqui, você tem, produção do grão, e você anda um, na trilha do colonizador, ou do conquistador, quer dizer, aqui, você tem a produção de madeira, né, você não pode alocar, nos espaços, onde tem colonos, que são, chamados espaços de estrada, porque aqui, não tem efeito nenhum, elas só vão ter efeito, ao final da partida, então, aqui você andaria, na trilha de religioso, então, você, aqui você ganharia uma gema, então, você posicionando, uma moeda, em cima de um território, você ativou aquele território, a moeda vai ficar ali, até o final, daquele ano, que você está jogando, para indicar, que aquela ação, você não pode fazer de novo, porque no momento, em que você tem uma moeda, você não pode mais fazer, aquela ação, aquele efeito, você não pode, ter mais aquele efeito ali, da tua colônia, e se você quiser, ativar um segundo território, aquilo que eu falei, você vai precisar, de colocar duas moedas, se quiser um terceiro, você vai colocar três moedas, para que você possa, ativar um território único, ou você pode, ativar, uma linha, ou coluna, para você ativar, uma linha, você vai usar, o seu dado azul, vai posicionar, como você já, rodou esse dado, você já sabe, em que linha, você pode, usar o seu dado, então no caso aqui, eu teria que usar, nessa linha, mas digamos, que eu não quisesse, uma madeira, e nem quisesse andar, na trilha de religioso, eu queria, eu estava precisando, desse daqui, que eu vou andar, no conquistador, e vou pegar uma madeira, mas eu estou, com o número 6, no meu dado azul, então o que, que eu posso fazer, eu posso dar, uma moeda, a cada moeda, que eu der, eu diminuo, ou aumento, um número, no dado, então eu posso, do 6, pagando uma moeda, eu voltaria para o 5, eu poderia pagar, duas moedas, e vir para o 4, o que eu não posso fazer, nesse jogo aqui, ele não tem, uma sequência contínua, então do 6, se eu pagar uma moeda, ele não vai virar 1, para eu conseguir, de um 6, virar 1, eu teria, eu teria, pagar 5 moedas, até que o dado, se transformasse, no dado 1, a mesma coisa, se fosse do 1, para o 6, eu teria, que pagar, 5 moedas, para poder, posicioná-lo, até a posição, do 6, então, ativar uma linha, é isso, ativar a coluna, eu vou escolher, entre os dados, que estão disponíveis, cada jogador, tem direito, a pegar, até 3 dados, por ano, então, eu tenho direito, a pegar, 3 dados daqui, esses dados, são os que estão disponíveis, eu vou ver, qual é a coluna, que está me interessando, para ativar, pego aquele dado, correspondente, coloco na posição, e ativei, aquela coluna, no momento, em que eu ativo, eu vou andando, de cima para baixo, ou se fosse o caso, da linha, da esquerda, para a direita, eu vou andando, e bom, aqui, a minha primeira ação, aqui, seria de navegação, eu ia fazer, um carregamento, qualquer, e, a minha segunda ação, seria a produção de madeira, e andar na trilha do conquistador, então, eu andaria aqui, um na trilha do conquistador, pegaria uma madeira, viria para o meu, para o meu depósito, só, atentando para o seguinte, isso e tudo, no tabuleiro, inclusive, vem, um máximo de 3, você só pode ter, no máximo, até 3, desses recursos, sejam os recursos básicos, sejam os recursos avançados, você tem um limite, de 3, para cada um, se por acaso, você já tiver 3, e acabar caindo, na produção de algum outro, é como se você tivesse produzido, um excedente, você vai vender ele, então, se for um recurso básico, você, ao invés de ganhar, por exemplo, um quarto grão, você ganharia, uma moeda, né, se fosse um recurso, vamos dizer, que você já tem 3 gemas, e posicionou aqui, na montanha, montanha, para poder ganhar, mais uma gema, mas você já tem 3, você vai ganhar 2 de moeda, então, ao invés de mais uma, da quarta gema, né, isso é a mesma coisa, para o açúcar, e para o ouro, você faria, isso aqui, inclusive, são ações extras, que você pode realizar, a qualquer momento, do seu turno, tá, você pode comprar, os produtos, os recursos básicos, de grão e madeira, por 3 moedas, e você pode vendê-los, por uma moeda, ou, os recursos avançados, por 2 moedas, quando você precisar de dinheiro, isso daqui, é uma coisa que você pode fazer, e pode fazer, quantas vezes você quiser, dentro do seu turno, ou, em outros turnos, tá, você pode fazer isso, quantas vezes você quiser, então, isso é a ativação, e, o dado, você vai deixar, sempre, na última posição, no último território, ativo, que você tenha, naquela linha, ou coluna, então, se eu estou ativando, essa coluna, o dado ficaria aqui, se eu ativo, essa linha, o dado ficaria lá, no final, independente, de eu ter ou não, usado, aquela ação, porque eu posso, não querer, usar a ação, aqui de produção, é meio difícil, eu não querer usar, mas aqui, no religioso, também não, mas digamos, que minha última ação, fosse uma ação, de navegação, e eu não tenho recurso, porque na hora, que você vai fazer, o efeito, da navegação, você tem que pagar, um recurso, para poder pegar, uma carta, dessas de carregamento, então, se você não tem o recurso, não tem dinheiro, para fazer aquele recurso, não tem nada, aquela ação, para você, é inútil, então, mesmo que essa ação, fosse inútil, mesmo assim, se eu ativei, eu vou ter que posicionar, se ela fosse a última, eu teria que posicionar, o dado nela, e aí, eu não posso mais realizar, igualmente, aquela da moeda, né, se eu ativei, o território, somente, aquele território, através da posição, de uma moeda, o que eu estou com o dado, eu também, não posso mais realizar, então, se por exemplo, se eu tivesse usado, do recurso, de ativar, esse território, especificamente, com uma moeda, e eu quisesse agora, ativar essa linha, eu só teria, o efeito, da, de andar aqui, na trilha de religiosos, porque, a moeda, já estava aqui, ocupando, então, eu já não tenho mais, esse território, ativo, para mim, ele já foi ativado antes, então, eu não posso ativar, um território, duas vezes seguidas, tá, então, essas são, as ações, que você tem, e a última, que é a de abandonar, eu até já mostrei, você, na realidade, vai acabar, executando, uma outra ação, então, agora, vamos falar, um pouco, sobre, os efeitos, que, do tabuleiro, né, os efeitos, que você tem, no momento, que você ativa, você tem, a navegação, como eu já falei, no início, você tem, as fichas, iniciais, de navegação, onde você tem, um custo, de uma madeira, uma gema, um grão, e um açúcar, para você, poder pegar, essas fichas, no momento, que você pega, essas fichas, você vai posicionar, por exemplo, se eu peguei, da doca, que traz, duas moedas, eu vou posicionar, aqui, as docas, são exatamente iguais, as docas, do tabuleiro principal, então, eu vou posicionar, a ficha, que eu pegar lá, eu vou posicionar, na mesma doca, aqui, então, se eu peguei, lá, da ficha, da primeira doca, que é a de duas moedas, eu vou posicionar, eu vou pagar, o preço, vou pagar, uma de madeira, vou pegar ela, e vou posicionar, aqui, posso até, botar ela, ao contrário, assim, de modo, que, eu já, ocupei, o meu primeiro espaço, de doca, no, se eu pegar, dos outros, eu vou posicionando, né, em cada vez, eu vou posicionando, aqui, ao final, da rodada, quando terminar, o ano, todos os jogadores, tiverem, passada, a sua, a sua jogada, não, já, posicionar, um seu, marcador, já, na trilha, lá, do, de repouso, né, no espaço, de retiro, então, você, isso aqui, vai te trazer renda, então, se você tiver, duas fichas, aqui, porque aqui, não tem limite de ficha, você pode colocar a quantidade, que você quiser, então, se você tiver, aqui, três fichas, de, de, fichas de carregamento, na, no espaço, de duas moedas, você, vai ganhar, duas moedas, para cada ficha, então, se você tem três, você vai ganhar seis moedas, se você tiver aqui, no conquistador, você vai andar, aquela quantidade, de casas, que você tiver, de ficha, mesma coisa, aqui no religioso, a mesma coisa, aqui, nos pontos, de felicidade, você vai, ganhar pontos, de felicidade, para cada ficha, que você tiver aqui, e, quando você tiver, um conjunto completo, isso também, vai te render, pontos, ao final, da partida, além, dos pontos, de felicidade, que essas próprias, fichas, trazem para você, também, então, essas fichas, elas, todas elas, sempre que você tiver, ponto de felicidade, com esse fundo roxo, indica, que, ao final, da partida, você vai ganhar, aqueles pontos, ele não é imediato, é diferente, de quando você, é, faz alguma, ação, e que ela, te dá, já, um ponto, de felicidade, aqui não, aqui nesse caso, por exemplo, se você fizer lá, eu vou mostrar depois, é, uma ação, lá nos acampamentos, religiosos, ela te dá, três pontos, de felicidade, imediatamente, aqui nesse caso, não, nesse caso, você vai, conquistar, somente, ao final, da partida, né, então, essa é a ação, de navegação, você pegou um, vai colocar lá, no seu tabuleiro, e imediatamente, você abre, uma nova ficha, de carregamento, e posiciona, naquela doca vazia, para ela ficar, já disponível, para um próximo, e você vê, que aqui, nesse caso, as fichas, padrão, ela já, aumenta um pouco, o custo, né, nesse caso, aqui, é um de açúcar, e um de gema, mas, ela também, te traz, quatro pontos, de felicidade, ao final da partida, então, ela aumenta, também, a quantidade, de pontos, então, essa é a navegação, aqui, a gente tem, as fichas, de produção, que, os efeitos, de produção, que são, madeira, açúcar, grão, e gema, né, e, aqui, essas ações, são as ações, de religião, e essas que aparecem, essa cabecinha aqui, são as ações, do conquistador, do, é, do, do conquistador, né, você vai andar, na, na trilha do conquistador, e o que, que é isto? Bem, andar na trilha do conquistador, vai te trazendo, a cada vez, que você passa, por essas casas, ela te dá, ouro, né, então, você pode, é, vamos posicionar ali, conforme, você vai andando, ela vai, passou aqui, já te dá, um de ouro, passou aqui, te dá outro, passou aqui, te dá outro ouro, e você vai andando assim, isso vai, aumentando, o teu estoque de ouro, e, por outro lado, ao final da rodada, aquele jogador, que estiver mais à frente, na trilha, do conquistador, vai ganhar, a pontuação, que está indicada, aqui embaixo, então, ao final do primeiro ano, na trilha do conquistador, com dois jogadores, só o primeiro, aquele que está mais à frente, vai ganhar, quatro, cinco, ou seis pontos, dependendo do ano, que esteja encerrando, se forem três jogadores, o primeiro e o segundo, é que vão ganhar, a pontuação indicada, se forem quatro jogadores, o primeiro, o segundo, e o terceiro, é que vão ganhar, essa pontuação, então, quem estiver à frente, vamos dizer, numa partida, de três jogadores, quem estiver na frente, vai ganhar, seis pontos, o segundo, quatro, e o terceiro, ganharia, dois pontos, então, essa é a pontuação, que você vai ter aqui, se por acaso, as posições estiverem empatadas, o jogador que estiver por baixo, é que é considerado, o que está à frente, porque foi ele que chegou primeiro, naquela posição, então, ele é considerado como, o mais à frente, na trilha, do conquistador, e aí, é ele que vai ganhar, esses pontos, finais, aqui, na trilha, já no caso, do, da trilha de religiosos, aí, você tem ali, a indicação já, quer dizer, os dois, aonde você já começa a partida, já começa indicando, que você já tem, um dado azul, liberado, conforme você vai andando, passou aqui, você já, destravou o seu segundo, dado azul, passou por aqui, você destravou o seu terceiro, então, você pega o dado, no mesmo momento, que você passou, você vai pegar, o seu dado azul, já vai rolar, e ele já vai ficar disponível, para você ativar, o dado azul, já vai ficar disponível, para você ativar, já, a sua, a sua ação, a sua possível ação, a ativação, de uma linha, e conforme você vai passando, dessas figurinhas aqui, você vai destravando, o monge, que são essas, pecinhas, que você tem, que ficam, deixa eu ver se eu consigo, ah, aí, então, aí você tem, as figurinhas do monge, que você vai destravar ele, e você vai, recrutar esse monge, para colocá-lo, ou, aqui, nesses espaços, que são, os espaços de acampamento, então, nesse espaço de acampamento, você tem, uma ação imediata, não é bem ação, a gente pode dizer, que você recebe, um recurso imediato, você alocou, o seu monge aqui, você ganha, dois de açúcar, aqui, dois de gema, aqui você ganha, um de ouro, e aqui você ganha, três pontos de felicidade, então, alocou o seu monge ali, você já ganhou, imediato aquilo, se você for, para a trilha do estudioso, a trilha do estudioso, ele vai te dar, uma ação permanente, qualquer, então, por exemplo, aqui, se você posiciona, o seu monge, nessa ficha, essa ficha, ela traz o seguinte, na hora de você, comprar, os recursos básicos, como eu mostrei, aquela hora, no tabuleiro, que você pagando, três moedas, você pode comprar, a madeira, ou o grão, grão, ou cereal, alguma coisa assim, nesse caso aqui, essa ficha, se você alocar, nessa ficha de estudioso, você só vai pagar, duas moedas, para poder comprar, esses recursos, então, é uma, uma, ação interessante, que você pode fazer, e essa aqui, é permanente, essa, enquanto você tiver, com o seu monge, alocado ali, e você não tira, o seu monge, depois que aloca ele, então, você, a partir do momento, que colocou ali, você passa a ter, durante toda a partida, aquela, aquele poder, digamos assim, de fazer aquela ação, no caso aqui, na parte dos bispos, é a mesma coisa, você alocou o seu monge ali, só que aqui, no caso, os bispos, eles te dão, uma ação, é, não é uma ação permanente, elas vão te dar, pontos, ao final da partida, por exemplo, esse caso aqui, você, vai ganhar, naquela linha ou coluna, que estiver desenvolvida, em toda, né, linha ou coluna, que estiver, totalmente desenvolvida, e que você tiver, colonos ligados a cidades, por estradas, você vai ganhar, um ponto de felicidade, até o máximo de 12, então, dependendo da quantidade, de colonos, que você tiver, alocado, até 12, você vai, conseguir, é, ganhar, pontos, por isso, né, então, para, para explicar, um pouco melhor, o que, o que seja isso, eu vou pegar aqui, que o manual, ele traz, o exemplo aqui, que fica até mais claro, aqui, nós temos, linhas desenvolvidas, está vendo, então, nessas linhas desenvolvidas, aqui, por exemplo, nesse caso aqui, você já ganha, pontos por colonos, em espaços de estrada, toda linha ou coluna, do seu tabuleiro, que estiver totalmente desenvolvida, que ela está totalmente preenchida, não tem os espaços vazios, né, os territórios vazios, ela está toda preenchida, você vai ganhar um ponto por colono, naquela linha ou coluna, então, aqui no caso, a gente teria, dois, três, quatro, cinco, e aqui, nessa linha, seis, então, em cada linha ou coluna, você conta, então, esse cara que está na interseção de uma linha, de uma coluna, ele é contado duas vezes, então, aqui, nesse caso, você ganharia seis pontos, no caso ali, que eu estava me referindo, era essa situação aqui, o colono conectado à prefeitura, aqui, na realidade, aquela ação lá do bispo, são colonos conectados à prefeitura, então, se eles tiverem, cada colono que estiver conectado por uma estrada, a uma prefeitura, você vai ganhar um ponto por cada colono, então, e o que é a prefeitura? A prefeitura são essas casas aqui, esses territórios que tem as cidades em azul, são as prefeituras, as cidades vermelhas são cidades normais, de colonos, e essas cidades é que são as cidades de prefeitura, então, aqui, por exemplo, você já tem um cidadão ligado à prefeitura, se você consegue, por exemplo, numa expansão, você coloca mais um aqui, se você posicionar o seu monge lá, no final, aqui, você já teria dois colonos ligados à prefeitura, você não pode até assim, por exemplo, que aqui você já não está mais com a estrada ligada diretamente, eles têm que estar diretamente ligados, eles não podem estar passando por um campo de plantação, eles não podem estar passando, porque cada território desse é um tipo de terreno, você tem as montanhas, você tem o terreno das planícies ou plantações, você tem os da floresta, e você tem os de cidade, então, esses, cada um desse tipo, ele quebra a estrada, a estrada já não está direta, então, você precisa, você precisaria colocar assim, aí, de repente, se você pegasse uma outra, vamos dizer que você pegasse essa expansão, você colocando assim, olha aqui, você já tem três colonos ligados, então, aqui você já ganharia três pontos, e assim, vai então, cada vez que você precisar, de expandir a sua colônia, você tem que decidir, qual é a melhor posição, para você colocar, a peça que você está comprando, então, isso é, a ação do religioso, é isso, e quando você, por acaso, chegar, ao final da trilha de religioso, você liberou os seus seis monges, e, a cada vez que você fizer essa ação de novo, você vai ganhar um ponto de vitória, por causa de um ponto de felicidade, aqui no caso, é um ponto de felicidade, por cada vez que você precisar avançar, e aqui na trilha do religioso, também tem uma outra característica, se você der, inclusive está indicando aqui no tabuleiro, para lembrar, se você, no momento em que fizer a ação, você der um grão, um recurso de grão, você tem direito a andar mais um, então, você pode andar de uma vez só, até duas casas, na trilha do religioso, então, essa também é uma ação possível, que você pode fazer, pode realizar, e no caso, se você fizer a ação do bispo, você vai ganhar, aqueles pontos, ao final da partida, mas, em compensação, você perde, dois pontos de felicidade, por ter colocado, o seu monge ali, agora, entre, uma das regras também, é o seguinte, você não pode posicionar, o seu monge, em um campo, em um local, onde você já tenha posicionado, então, no momento que você posicionou, o seu monge aqui, para ganhar dois de açúcar, você não pode botar de novo, o seu monge ali, mas, o vermelho, poderia muito bem, colocar, o monge dele ali, na primeira vez, no amarelo, quando ele colocou a primeira vez, ele não precisou pagar, absolutamente nada, mas, quando o vermelho, veio posicionar aqui, e aqui está indicando isso, quando você vem posicionar, com o seu monge vermelho, no mesmo local, você já é obrigado, a pagar duas moedas, para, cada jogador, que já estiver posicionado, com o monge, posicionado, naquela, naquele local, então, seja, em qualquer uma, das, dez posições, que tem aqui, qualquer uma, que você colocar, você vai ter que pagar, duas moedas, para cada jogador, então, se estiver em quatro moedas, em quatro jogadores, e, todos eles já colocaram, por exemplo, nesse aqui, três já colocaram aqui, quando vier o quarto, ele vai ter que pagar, seis em dinheiro, dois para cada jogador, para poder alocar, o seu monge ali, mas, não é, não é proibido, basta você pagar, para que você possa, posicionar o seu monge, num local, que já esteja preenchido, por outro monge, então, as rodadas vão, se desenvolvendo, dessa forma, né, nós já vimos, já abordamos, todas as, as ações, e os efeitos, que cada uma tem, então, a partir do momento, que você realizou, todas essas ações, aí você resolve, passar, então, o vermelho, vamos dizer, que passou, o amarelo, também passou, fazendo as suas, últimas ações, ali, e, terminamos, então, aquele primeiro ano, então, nós vamos verificar, na trilha do conquistador, quem está à frente, ganha aqueles pontos, é imediato, você já ganha os pontos, pega os pontos, e coloca lá, no seu depósito, de pontos de felicidade, então, no caso aqui, o vermelho, ganharia quatro pontos, ele botaria os quatro pontos lá, aí, depois disso, verificou essa trilha, os marcadores, dos jogadores, voltam para a posição inicial, a trilha de conquistador, ela começa, ela recomeça, a cada rodada, a trilha do monge, não, a trilha do monge, se ele tiver parado aqui, e o outro aqui, eles vão permanecer, na mesma forma, até o final, eles só vão, seguindo, e até o final do jogo, eles não voltam ali não, esse permanece, aqui, já identifica, que se o vermelho, é que está na frente, então, o vermelho, vai continuar sendo, o primeiro jogador, os dois recuam para cá, e você também, verifica, as, docas, que estiverem preenchidas, e, quanto que você vai receber, de, de, de recurso, né, na, para aquela rodada, então, no caso aqui, eu ganharia, o vermelho, ganharia duas moedas, a mais, porque ele está, com aquela, ficha lá, de carregamento, na doca, de duas moedas, os dados brancos, que foram usados, e que estão nos tabuleiros, são recolhidos, o primeiro jogador, vai lançar, os dados brancos, novamente, posiciona eles, né, na, nas trilhas, nas posições, dos números, dos dados, os dados azuis, cada jogador, vai lançar, o seu dado azul, de novo, para posicionar, né, se ele tivesse dois, ele já, jogaria, jogaria os dois, colocaria ali, e, as fichas, de expansão, que por acaso, não, ainda tiverem sobrado, né, que pode, pode ser que acabe, mas, você só tem essas aqui, essas aqui, aquilo que sobrar, você retira, e abre novas, cinco fichas, de cada tipo de terreno, para, recomeçar, e aí, você passa a ficha, de turno, para o segundo ano, e aí, recomeça, o ano, da mesma forma, o primeiro jogador, vão alternando, os turnos, e você vai, fazendo assim, até o final, da partida, ao final da partida, você vai fazer, a pontuação final, a pontuação final, você vai pegar, todos os recursos, que te sobraram, e vai vendê-los, pelo preço, de uma moeda, no caso do básico, e duas moedas, no caso, dos recursos avançados, pagou aquilo tudo, a cada três moedas, que você tiver, você ganha, um ponto, de felicidade, de felicidade, então, você vai, pegando os pontos, de felicidade, e vai colocando lá, no seu tabuleiro, vai, acrescentando, ao seu total, de pontos, em termos, colonos, que é aquilo, que eu falei, que é aquela pontuação, que eu falei, na linha e coluna, que estiver totalmente, desenvolvida, você vai contar, a quantidade de colonos, e vai ganhar, um ponto, para cada colono, que tiver, naquelas linhas, ou colunas, ou colunas, a dos monges, a posição lá, dos monges, o que tiver, na peça de estudioso, que as peças de estudioso, que você coloca, elas também, trazem, aqueles pontos, de felicidade, roxinho, então, você vai ganhar, os pontos, daqueles, que você tiver, alocado, no seu, no tabuleiro, no caso, dos bispos, você também, vai verificar, a pontuação máxima, que você fez, dependendo, do tipo, de carta, onde você colocou, e, você, vai, retirar, os dois pontos, você vai, subtrair, os dois pontos, de felicidade, dependendo, das posições, se você tiver, colocado, o monge, nas três, você vai, ganhar pontos, por todas elas, e vai, subtrair, seis pontos, você vai, ainda mais, três pontos, por conjunto, de peças, de carregamento, que foi aquilo, que eu, que eu falei, aqui, deixa eu mostrar, aqui no manual, quando você, completa, no seu, tabuleiro, toda a sequência, né, uma linha inteira, uma coluna, aqui no caso, né, de portos, totalmente preenchida, então, você ganha, três pontos, por conjunto, então, aqui nesse caso, ele tinha, o jogador, terminou com dois conjuntos, completos, então, ele ganhou, seis pontos, por cada conjunto, completo, que ele tem, e, você aí, então, vai desvirar, você vê, que aqui, ele colocou, tudo no, tudo, no, converso, do, das cartas, de carregamento, você pode colocar assim, até para evitar, que os jogadores, estejam vendo, né, porque aí, depois, você até esquece, quantos pontos, você vê que aqui, ele ganhava quatro pontos, então, até para, para os outros jogadores, e para você mesmo, né, para ficar aquela surpresa, afinal, quem vai ganhar a partida, e tal, você pode deixá-las viradas, e aí, nesse momento, você, revira todas elas, e conta a quantidade de pontos, de felicidade, que você ganhou, por cada uma, das peças de carregamento, que você tiver, ao final, dessa, de toda essa pontuação, verifica-se, quem tiver o maior número de pontos, de felicidade, vai vencer o jogo, se for, em caso de empate, o jogador, que no último ano, tiver posicionado, o seu marcador, mais próximo, da posição inicial, né, como se fosse ser o primeiro jogador, na próxima rodada, caso ela existisse, é, que vai ser considerado, o vencedor, então, também é importante, na última rodada, quer dizer, no terceiro ano, ao final do terceiro ano, quando você resolver, passar, é bom você, avaliar bem, em que posição, você vai colocar, porque se você colocar, mais para cima, e por acaso, acabar empatado, na quantidade de pontos, isso pode definir, quem será, o vencedor da partida, como variantes, desse jogo, ele, sugere, a seguinte situação, ação, primeiro, é, você, como eu falei, né, todo jogador, na primeira partida, você joga sempre com um lado A, e inicialmente, você distribui aleatoriamente, uma das variantes, é que os jogadores, a definiu, vamos dizer, o vermelho, definiu, que vai ser o primeiro jogador da partida, então, o amarelo, ele, teria direito de escolher, entre os quatro tabuleiros, escolher qual tabuleiro, que ele quer começar, na realidade, todas as posições, são iguais, aqui, tabuleiro A, e o tabuleiro B, eles têm as mesmas, os mesmos territórios, com as mesmas, os mesmos efeitos, ou ações, são exatamente iguais, a única coisa diferente, são essas duas aqui, que, em cada tabuleiro, do lado A, você tem sempre, um colono, e você tem, uma ação, vai ser uma ação de produção, de madeira, ou vai ser, de grão, ou vai ser, de navegação, uma ação de navegação, ou, uma ação, de, religioso, ou então, a de, do, conquistador, né, você vai ter sempre, essas mesmas, é, são essas ações, então, você, dá o direito, ao jogador, que não vai começar, ou seria o último, vamos dizer, se fossem, quatro jogadores, e o vermelho fosse o primeiro, o jogador, que está à direita dele, começaria, no sentido, anti-horário, ele pegaria, e escolheria, o seu tabuleiro, para começar, a partida, é, só para você, ah, eu quero começar, já tendo mais produção, eu quero começar, já tendo mais possibilidade, de, fazer carregamento, então, você vai escolher, carregamento, na primeira rodada, é, um pouco mais difícil, então, de repente, não, eu não quero começar, com o meu tabuleiro, com mais um carregamento, eu prefiro, produção, eu prefiro, ter a ação, de, andar na trilha do religioso, então, você pode definir, isso dá um, um poder estratégico, um pouco maior, mas isso, depois que você conhecer, um pouco mais o jogo, é que você, ele propõe, de você fazer, essa variável, além disso, você tem a variável, de jogar com o lado B, o lado B, como eu já falei, ele tem, menos aquelas duas posições, mas aí, o lado B, você vai jogar, com essas figuras aqui, essas figuras aqui, são suas peças cinzas, são as peças de prefeitura, então, você vai montar, quatro grupos, você vai montar assim, e vai pegar, das cartelas de estudioso, que você ainda não pegou, que você, já separou aquelas três, três, então, as que serão descartadas, da partida, você, aleatoriamente, vai, colocar, em cada uma, das peças, de prefeitura, então, assim, cada jogador, na realidade, também, de novo, no sentido anti-horário, então, seria, o amarelo primeiro, mas no caso, se tivessem quatro jogadores, seria o jogador, imediatamente, à direita, do vermelho, no sentido anti-horário, cada um vai escolher, um grupo, um desses grupos aqui, para pegar, então, aqui no caso, vamos dizer que ele quisesse, pegar esse aqui, que traz duas moedas, e esse aqui, me dá, esse estudioso, me dá, como ação permanente, eu poder ter o direito, de trocar, uma madeira, ou um grão, por, números no dado, né, eu posso trocar, e ele vai me dar, dois pontos de felicidade, ao final, então, eu, eu posso, eu vou escolher, qual o grupo, que eu tenho, um interesse maior, eu pego aquele grupo, e aquele poder, né, aquela ação permanente, do estudioso, eu já vou, a partir do início da partida, eu já vou começar, a ficar com ela, então, aqui, eu vou colocar, eu vou voltar, a ter a mesma posição, que eu tenho, no tabuleiro A, eu já vou ter, mais duas preenchidas, eu vou começar o tabuleiro, da mesma forma, só que eu vou ter, um poder estratégico maior, que eu vou poder escolher, o que que eu vou colocar, eu vou colocar mais uma prefeitura, onde é que eu vou colocar, aliás, prefeitura, você vê que, desse lado aqui, a prefeitura não vem, são duas, territórios de cidade comum, aqui desse lado, você já tem uma prefeitura, porque, senão, você poderia não ter, prefeitura nenhuma, posicionada, então, aqui no caso, você já está posicionando, a sua prefeitura, e o primeiro colôno, então, você vai escolher, onde é que você vai querer, colocar isso, colocou, e aí você começa, a montar o seu tabuleiro, e você já tendo, um poder novo, para, poder executar, as suas ações, então, cada um vai escolher o seu, aquilo, os conjuntos, que não foram escolhidos, são retirados da partida, e a partida desenvolve, da mesma forma, que se estivesse jogando, com o lado A, não tem aí, variação nenhuma, uma outra, variante que ele coloca, é a oferta dos dados azuis, a oferta dos dados azuis, é o seguinte, digamos que a gente tivesse, aqui no caso, o jogador vermelho, já está com dois dados azuis, destravados, e o azul, e o amarelo, só tem um, então, sempre que o primeiro jogador, fosse jogar todos os dados, ele jogaria, além dos brancos, ele jogaria também o azul, e colocaria, o azul aqui também, é, nas posições disponíveis, iguais, os brancos, a diferença, é que, o vermelho, vai poder comprar, até dois azuis, e o amarelo, só vai poder pegar um, a vantagem, a vantagem, em relação a essa variante, é a seguinte, eu aqui, eu passo a ter, por exemplo, o vermelho, ele lançaria o dado dele, e ele só teria, dois números, para poder trabalhar, aqui nesse caso, ele passa a ter, três possibilidades, né, porque ele lançou, três dados, se saírem números diferentes, ele passa a ter, três números, que ele pode escolher, de repente, ah, mas o meu número, cinco aqui, não está legal, mas a minha casa, um é legal, então, ele pega já, a casa um, talvez, se ele tivesse jogado o dado, saísse dois e cinco, ele teria isso, ou ele teria que pagar, ou ele usaria, aqueles números mesmo, ou teria que pagar, para poder mudar, o número do dado, então, é apenas para aumentar, a quantidade de opções, caso, né, a probabilidade, pelo menos, de aumentar, as opções, na oferta dos dados azuis, e para o jogo solitário, para o jogo sozinho, a variável do jogo sozinho, ela também trabalha, dessa mesma forma, você vai pegar um tabuleiro, no lado B, você vai pegar, esses conjuntos, formou, você vai escolher um deles, vai posicionar, no seu tabuleiro, você já começa, então, com esse poder, né, desse estudioso, e com isso, você vai, desenvolver a partida, de forma normal, a diferença aqui, no caso, fica na ficha, na trilha ali, do conquistador, que eu vou mostrar aqui, a trilha do conquistador, para você ganhar os pontos, você vai trabalhar com a linha, de dois jogadores, então, para você ganhar, ao final do primeiro ano, os quatro pontos, você precisa ter ultrapassado, a primeira árvore, no segundo ano, você precisa ter ultrapassado, a segunda, e no terceiro ano, você tem que ter ultrapassado, as três árvores, se você conseguiu isso, você vai ganhar, aqueles seis pontos, se por acaso, no ano, no segundo ano, você só chegou até aqui, você não passou a segunda, árvore, você não vai ganhar, esses pontos, normal, você volta com a sua ficha, para cá, e, começa o terceiro ano, para ver, se você vai conseguir, completar, ou não, o, andar as três árvores, né, então, é somente, uma forma, um pouco diferente, de definir, se você tem direito, ou não, as, aquelas, peças ali, é a única, variável, a única diferenciação, é essa, todas as outras ações, são iguais, inclusive, na parte lá, dos monges, você vai ter seis ações, a única coisa, que você não vai precisar, pagar para ninguém, fica mais fácil, porque todas elas, vão ser de graça, porque só tem você, agora, ele tem aqui, no tabuleiro, no tabuleiro, no manual, ele indica, cem pontos, ou mais, é, como uma vitória, né, mas ele tem, é, essas listas aqui, que você também pode trabalhar com elas, como um desafio a mais, então, se você conseguir marcar 28 pontos ou mais, a partir dos colonos, você ganha, o título de comunismo, se você conseguir reunir, quatro conjuntos de peças de carregamento, você, ganha o título de capitalismo, se você marcar 30 pontos ou mais, a partir das exigências dos bispos, você ganha, teocracia, se você conseguir formar uma cadeia contínua de um tipo de território, é, não estradas, né, de oeste a leste, ou de norte a sul, você faz uma capracracia, se você conseguiu um total de 120 pontos ou mais, você criou uma democracia, e se você conseguir um total de mais de que 150, né, a partir de 150 pontos, isso aqui vira uma utopia, e aí você é considerado realmente um grande jogador conhecedor de todos os segredos de Santa Maria. Bem, gente, Santa Maria é isso, é um jogo, ele parece, até um pouco complicado, assim, tem várias coisas que você pode fazer, mas não é um jogo bem simples, é bem gostoso, ele tem vários, várias, várias ações que você faz, que, que são, existem em outros jogos, né, você andar em trilhas e tal, você escolher ali ações onde você tem objetivo, você tem poderes permanentes, você tem poderes imediatos, né, você conseguir recursos imediatos, você tem a trilha aqui, pra você escolher ser o primeiro jogador numa próxima rodada, e elas também vão te dar ações que podem, aumentar ainda mais, a sua possibilidade de ações, então no final da rodada você ainda está fazendo alguma ação, você tem a questão dos dados, aonde na realidade você trabalha sempre com a sorte do outro, né, ele lança o dado e você vai ter que trabalhar com aqueles números, então todo mundo trabalha com aqueles números de dado, então isso também é um fator interessante, e você tem essa brincadeira aqui também, de você ir posicionando da melhor forma que você entender, para poder expandir a sua colônia, de modo a conseguir ampliar a sua pontuação, então se você ver, poxa, se eu conseguir colocar floresta com floresta, né, o trajeto que eu tiver com a maior quantidade de terrenos iguais, isso pode me fazer ter pontos extras, então você vai montando o seu tabuleiro em função disso, então ele é muito gostoso, realmente não é um jogo demorado, é um jogo relativamente rápido, até porque você não sente, né, na realidade é essa, você não sente o jogo passar, porque como cada jogador vai fazer uma ação dentro do seu turno, são as coisas muito rápido, você decidiu fazer aquela ação, você vai e executa a ação, quer dizer, você não precisa ficar esperando a mão voltar para você, para você ver o que você vai fazer, não, você já pode definir na hora que chega na tua vez, você já sabe o que você vai fazer, você posiciona lá o dado, ou você vai pagar um recurso para fazer uma navegação, o que você vai fazer, né, ativar um território e tal, você já sabe o que você vai fazer, já definiu, você faz, então ele flui muito facilmente, muito rápido, e isso é bastante interessante também, para que o jogo se desenrole, e seja tão agradável de jogar, é um jogo, ele não é muito falado, mas se você até procurar outros reviews aí, várias pessoas já falaram isso, é um jogo muito gostoso, vale a pena você conhecer, e se tiver interesse nesse ou em outros jogos, não esqueça de visitar a página do Clube BG, e eu aguardo vocês na nossa próxima aventura. Até lá! Tchau! 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 Tchau!